Música E ae galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos E sejam todos bem vindos a mais um vídeo Agora hoje eu estou trazendo aqui para vocês um novo jogo Forza Motorsport 8 em teoria E antes de mais de nada eu queria dizer que eu estou com um convidado aqui Que é o meu primo, dá um leve oi aí Oi Oi E já está aparecendo aqui, eu vou ficar um pouco calado para ver junto com vocês Música Boas vindas a uma nova era do automobilismo Boas vindas ao Forza Música 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 Ok, então bora lá Antes de mais nada, eu queria já pedir o apoio de vocês Não esqueçam sempre de dar um like nesse vídeo que isso ajuda demais Tô aqui com o meu primo Mario, né Ele também tá testando agora junto comigo E a gente vai ver pela primeira vez como é que tá o jogo Eu vou tá jogando aqui no meu CTRL IPEGA 9076 E bora lá Mapa Valley, Estados Unidos É mapa não, é Maple Maple Valley é a pista perfeita É, a mulher acabou de falar Ok E... Bora lá Pausei aqui, primo Calma Pode dar ali 3, 2, 1 Pronto Estamos aqui no jogo E já tô errando Ai meu Deus Já Nossa O meu saí aqui Tá Então tem umas coisas pra falar pra vocês galera Que eu normalmente não sou acostumado A jogar Jogos de corrida de Simulador Eu sou péssimo Nossa Realmente É bem tenso Mas vamos lá Que já já vou explicar pra vocês Lembrando que esse É o primeiro episódio Da nova série Que a gente tá trazendo aí Aqui nós temos Campo de visão Tá Então Eu sou mais acostumado galera Com jogos arcade Do Steel Unido For Speed No máximo Um pouco mais diferente assim Com a jogabilidade mais real Forza Horizon Que é ainda voltado pra Um jogo arcade Mas aqui O Forza Motorsport Pra quem não sabe É uma categoria A parte E é voltado mais Pra ser um jogo Simulador real Ou seja Não é fácil De jeito nenhum Pra quem não é acostumado Como eu Então essa vai ser A primeira série Da minha vida Que eu quero trazer aqui Pra vocês Jogando esse simulador Ih Então se eu me sair horrível Como vocês estão vendo Vai Eu tô até indo que bem Mas é isso Lembrando que os gráficos aqui Tá Full HD em alta Pode falar Primo Ah Estão tudo no altas assistências Sério E eu tô sofrendo Não É Não Eu já imaginei Acabei a corrida agora Ainda não Eu rodei Três vezes É muito maravilhoso Jogar com assistência No volante Próxima parada Hakone Japão Hakone Japão Então é isso Eu tô jogando aqui No controle Meu primo Que vocês estão ouvindo Ele tá jogando No volante Que ele tem Hakone Japão Isso aqui Eu acho que não é a cutscene Isso aqui já é a renda do jogo Tá galera É É isso mesmo Que eu tô vendo umas Umas quedas Algumas coisas Meio bugada Mas É em game já Tá vendo Uns flink de tela Nossa Olha isso gente Tem umas coisas Piscando na minha tela Meia doida Mas bora lá A gente vai correr Com essa Cadillac Que parece carro De Le Mans 24 horas É isso E Deixei os box Correndo com esse carrinho Primeira coisa Que eu tenho a falar É que os gráficos Tá muito bonito Porém Muitas pessoas Disseram que houve Downgrade Em relação a Algo que foi mostrado Antes do lançamento Ah Willio O que é downgrade Downgrade Galera Basicamente A empresa Mostra algo Tipo um trailer E quando o jogo Lança Os gráficos As coisas são Piores do que Ele tinha mostrado Antes Mas Eu não ligo Muito Para gráficos Eu sempre costumo Dizer que É até porque Meu PC não vai rodar Eu não sei se falei Já as configurações Mas eu estou rodando Aqui no Full HD No alto Mais do que isso Eu acho que meu PC Não aguenta tanto Pelo menos não Para gravar e tudo Vocês já viram aí Que nas cutscenes Estava dando alguns bugs Mas Pelo menos aqui na gameplay Está tudo realmente Tranquilo Bem de boa Acabei de bater aqui No cara Então A minha intenção Galera Para quem já acompanha O meu canal Tipo o Re-Erasing Eu vou usar aquele esquema Vou começar a jogar Com tudo Todas as assistências Habilitadas Aos poucos Eu vou me adaptando E vou desabilitando Aos poucas coisas Que é o que eu sempre Recomendo as pessoas Fazer né Não desabilitar tudo De uma vez E aos poucos E se adaptando Primeira coisa Que eu sempre gosto De tirar É o traçado Tem gente que Mesmo assim Gosta de jogar Eu É o meu primo Na perna A gente consegue Um pouco de frenagem Ah Nas curvas né É mas tem Por exemplo Fiquei em Fórmula 1 Eu já sei Vários pontos de frenagem Eu já consegui Eu já consegui Com esse passado Ah Deixa eu só dar A iluminação do jogo Tá muito bonita Tá muito bonita Apesar Apesar de tudo Lembrando que minha placa de vídeo Não tem o Ray Trace Nem nada De tecnologia ultra Nova E seja lá Das quantas Já já Vou tentar Botar outros tipos De câmera Pra gente Dar uma olhada Aqui na interna Já já não Botar agora Essa é uma outra Câmera que tem Que é um pouco mais Acima e afastada Não Agora eu tô Na cockpit É porque eu tava mudando Tô testando aqui A cockpit Eu já tenho Uma breve reclamação Eu tô achando A câmera Muito pra frente É por causa desse carro Esse carro é assim mesmo Não É Porque num outro carro Quando eu peguei Tava muito Na frente A câmera Já terminei a corrida aqui Eu escutei um barulhinho E aí os fogos Já te fiz Pelo menos por enquanto Achei a câmera Muito na frente Grudada demais Não tem um FOV Eu tenho que desativar O Game Bar Porque toda vez que aparece Em qualquer jogo Que eu tiver trava Velho Mas é isso Já terminei Eu vou clicar aqui Em reproduzir Então Reproduzir Em 3, 2, 1 Foi Então bora lá Agora estamos Abertas de treino A emocionantes Confrontos Nas corridas Essa é apenas Uma pequena amostra Do que está por vir Tudo pronto Pra começar Sua jornada No automobilismo Sim Estamos Capitão Ela abrindo a portinha Aí Tá bom Já vi o carro Aqui Vamos nos equipar Pra sua nova carreira Nas corridas Ui É agora É now O que vocês acham Vou ser mulher Aqui Obviamente Você pode voltar Mais tarde Pra tentar outra coisa Ou dar uma olhada Nas novidades Eu vou ter um traje Aqui Acho que eu vou ter Esse traje rosa Rapaz Deixa eu ver aqui Tem Uuuuh Esse rosa aqui Tá da hora Um rosa Com uns Eu vou estelar Se tu escolheu O mesmo que o meu Não Não tem como não É É porque tem vários Tipos de rosa Mas eu vou pegar Isso aqui Se for igual o meu Eu já cliquei Quando eu clique Ele já Cliquei também Então bora Tá aparecendo agora Os carros aqui A jornada de um carro Do salão de exibição Até o círculo de vencedores É o resultado De milhares De decisões menores Cada parte Cada detalhe Tudo escolhido Com cuidado Por grandes construtores Que sabem Como levar um carro Para além De suas limitações Como encontrar Aquele décimo De segundo extra E no processo Criar algo Que seja Uma extensão Única deles mesmos Ó o Suprinha aí A jornada do seu carro Começa aqui Para virar um campeão Da Copa dos Construtores Você precisa superar Seus oponentes Antes de disputar Cada centímetro Roda, roda Roda, roda A gente apareceu aqui Enquanto fala depois Entendi É Eu sei qual carro Tu vai escolher Mas tudo bem Tá Eu já sei o que eu vou pegar Temos aqui O Honda O Subaru Não vai pegar o Mustang É O Mustang Eu não vou pegar Mas eu tô Em dúvida entre o Honda E o Subaru Mas eu acho que eu vou Sempre começa o jogo Com o Subaru Eu vou de Honda Dessa vez É Ah, peraí Mas me explica uma coisa É É sempre esses carros Nos outros forças É Não, não Mas sempre tem um Um Subaru É Sempre tem carro de três tipos Um japonês Um intermediário E um americano É Eu vou pegar Para você confirmar Do carro Tu me avisa Então vou selecionar Aqui o Subaru Agora É o Pony Car Original Um ícone americano O modelo GT É tão a bela Quanto a fera Canalizando a força Bruta do V8 Através de seus pneus Traseiros Para tempos de volta Impressionantes Ok Confirmei Confirmei também Então bora lá Lembrando que meu primo Tá jogando o computador dele Eu tô jogando o meu A gente só tá jogando junto Mas não é no multiplayer Tá gente Acho que vocês entenderam Inclusive Ah, peraí Corrida possível Ajustando a dificuldade E o conjunto de regras À medida da evolução De suas habilidades de corrida Tente aumentar a dificuldade Para ganhar mais créditos Para comprar outros carros É Vou aumentar só Só um pouquinho aqui Vou aumentar para o nível 2 Vai Que eu acho que eu consigo Dar conta O que é que tu acha? Ah, nível 2 Vamos começar então Nível 2 Nível 2 Regras do clube Esportivas ou avançadas Do clube Um bom desafio Com menos foco Nas estratégias de corrida De penalidades limitadas Eu vou deixar o básico Por enquanto Do clube 2% Bora ver os outros Desafio e estratégia de corrida aumentada Com penalidade de corte de pistas e colisão Cheguei um primeiro, segundo ou terceiro Para coletar o bonus É As regras avançadas O mais alto nível Desafio de corrida Estratégia e penalidade para corte de pistas e colisões Reprocesso desligado Penalidades completas Por enquanto eu vou deixar esse E aí Regra do clube É, regra do clube Mas se você quiser aumentar Você é que sabe Deixar aqui É, a gente vai aumentando Você Ok Pode dar continuado? Já, já Isso Circuito De clube Uma dúvida que eu tenho Eu não sei se tu vai saber responder, primo É se Aqui é o modo carreira, tá gente? Não é o online Seria muito interessante Eu acho que não tem Mas Será que no modo carreira Tem como a gente jogar junto O modo carreira? Não, né? Porque Fórmula 1 Fórmula 1 tem O modo em dupla, né? Pra quem não sabe Nunca joguei É, que deveríamos jogar Qualquer coisa me digam aí Precisa completar algumas voltas de treino É o seu momento de aprender o desenho da pista E se adaptar ao controle do carro Eu defini um tempo alvo pra sua volta Se tiver dificuldades pra alcançar o tempo de volta Considere alterar as configurações de dificuldade antes da corrida Agora Vambora Ok Então bora lá Vou clicar aqui Iniciar treino Iniciar treino Iniciei Olha aí, olha aí Gra... 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 Oak Oak Esses cutscenes no início No início mesmo Fica dando umas tragadinhas É, essa é ela com o cine Ah, beleza Beleza, o treino é uma sessão gratuita Vai ler, começa por lá então Aqui ó O treino é uma sessão gratuita Antes de cada corrida Onde você pode conhecer a pista E subir de nível do seu carro Isso é inteligente, já já falo, né? Você ganhará créditos e CXP Que eu não sei o que é aí, secreto, né? Sei lá É CXP, car experience Ah... Mesmo jeito de quando estiver correndo Então o tempo gasto no treino é valioso para construir suas habilidades Ou seja, você vai ganhar XP até quando você estiver jogando esses treinos antes da corrida Isso, e tem um erro de tradução Em qual parte? O treino é uma sessão gratuita Em vez de sessão livre Free safe session Ó Próximo aqui ó Meta de tempo, né? Que ele tá mostrando aqui ó Tem voltas Inclusive tá em inglês aqui Mas enfim Ó, toda sessão de treino tem uma meta de tempo Que é baseada no ajuste da dificuldade do drive atar Atinja seu tempo de volta para garantir um bônus de XP Que é o car XP, né? E é um bom indicador do seu nível É... De competitividade na corrida Então eu vou botar aqui em ok Então bora lá Acho que agora a gente já pode desativar um monte de coisa E... Eu tô aqui já jogando Assim Muita assistência ativada, velho Eu por enquanto Vou só me acostumar Mas... E ver a dificuldade dos bots, né? Uma coisa que eu continuo falando É que eu achei o FOV, né? Ui meu Deus, meu carro tá derrapando, né? Nossa Ainda bem que eu não desabilitei, velho É... Não, mas tá tudo ativado aqui, velho Tá tudo ativado Eu tô morrendo aqui Não, mas o que eu queria dizer é que... Já sou nível 2 com esse carro É, acabei de passar nível também Mesmo saindo um pouquinho da... Do... Trem ali Nossa Ui, ui Ui, só freno aqui, gente Gente, não é fácil jogar... Olha o sol, velho Na cara Não é fácil Pra quem não é acostumado A jogar... Esse tipo de jogo de corrida De simulador, tá? A física é outra A dificuldade é outra É tudo um trampo mais difícil Vou deixar agora a câmera de fora Lembrando novamente que os gráficos só tão no alto Tá, gente? Ó, vou ver o tempo Meu tempo é 1 e 13 Eu acho que eu não vou conseguir 1 e 13? Consegui por milésimo O tempo Ah, mas são 3 voltas Tá, beleza Conseguiu já o tempo, primo? Também a missão? Não, eu tava mexendo nessa configuração Aqui tá muito estranho Não tá aparecendo meu controle Meu carro tá acelerando um pouquinho Isso aí, o que é isso? Aê Ó O carro é muito pesado Nossa Tá muito legal Então é isso, galera É o início da série Se você gosta desse vídeo Quer apoiar aqui o canal Não se esqueça De dar like E comentar também Isso ajuda demais, tá? E é claro Assim que possível Eu pretendo jogar no multiplayer também Junto com o meu primo A gente tirar uns x1 aí Pra ver quem é o pior Nesse jogo Com certeza eu Ih Ó Agora o meu tempo Tá muito melhor Antes eu fiz 1 e 13 Alguma coisa Agora eu fiz 1 e 9 Tá Ah, beleza Acho que alguém Não permite nos atos ainda É, eu ainda não Não vou mexer Vou só Conhecer o jogo Não me esbarrafar tanto Beleza Três voltas Ui Essa frenagem aqui Errei Ó Errei Mas Mas consegui me recuperar E fiz meio que certo, hein Meio que certo É É boa Cara Jogabilidade Tá muito boa Muito boa, galera Tá muito deliciosa Digo de novo Não é fácil Pra quem não é acostumado Eu não sou acostumado Por isso que eu vou aos poucos Então eu sou noob aqui Mas eu sei que tá muito boa Já vou aqui pra última curva Essa aqui Eu não sei se eu fiz um tempo melhor Volta de treino obrigatório Se quiser pode terminar os treinos A qualquer momento Vou continuar executando Voltas completas Até que a sessão atinja O tempo limite Ah Trem não termina Em nove minutos Ah, entendi Eu já concluí aqui, galera As missões O teste, né Se eu quiser sair É só apertar ali na setinha Eu vou esperar o meu primo Ah, beleza Valeu Eu vou esperar o meu primo aqui Eu vou ficar jogando Porém Ali em cima Na direita, galera Tem o treino, né O quanto você pode treinar Ele tá dizendo que eu posso treinar Até nove minutos Então ele tem um limite de treino Mas enquanto o meu primo Tá resolvendo as coisas Eu vou correndo aqui E... Terminei Posso já ir, né Então Terminar aqui o treino Ela já falou aí contigo? Onde tem que encerrar o treino? É Pra mim era um botão direito aqui Para terminar o treino Terminei Ah, beleza Apertei aqui também Foi um ótimo É porque não tá aparecendo Os botões do... Não tá reconhecendo o meu... Volante Volante direito Ah Ó, o carro novinho Só uns arranhãozinhos ali Nem tá quebrado Não, quebrei não Só arranhei Mas nada que eu... Cuidado É agora que eu mexo Nossa, poxa Não, não é Configurações É agora, meu Deus Tu vai me deixar mexer? Linha sugerida Apenas frenagem Freios ABS Acelerar Normal Normal Controle de tração Desportivo Camo Automático Ir para a corrida Em três Dois Um Vai Foi São um de três ali Pelo que eu vi Grand Oak 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 Aí, ó A pista está cheia hoje Para o primeiro evento Tempo de sobra Para avaliar outros competidores A gente pode ver outros competidores Temos Zezinho Ana Maria Braga Vamos lá O F Para ver veículo Nível de combustível E tal Vamos correr? Três Dois Um Dale Bora lá Não é online Mas é de como se fosse online Não é online Mas... É Aí, ó É Tu pegou qual carro mesmo? Mustang Mustang É, o Mustang é pesado, pô Boa sorte Por isso que eu não... Nem me arri Ah, tá de boa Subara aqui Eu tô... Tô gostando Bora lá São... Quatro voltas Tô na posição sete Seguindo aqui de boa Eu quero ver É... Ai, meu Deus Bora carro Faz curva, fi Eita Até os botes estão batendo entre si, ó É bom saber que eu Não sou o único ruim daqui Tem umas batidinhas de leve Aê Forrei um bote pra fora ali, mas... Como é que empurrou o bote e empurrou? É, os botes estão meio... Não, tá de boa Dá aquela batidinha de leve que é... Ai, ai, ai Lembrando que... O Forza Motorsport, galera Eles falaram aí que ao decorrer dos meses O tempo passando Eles vão trazer novas atualizações Inclusive Eles já prometem aí Talvez em dezembro, se eu não me engano Não lembro a data certa, né Que já vai trazer uma nova pista aí ao jogo E sempre pretende trazer coisas assim Adicionando Por isso... Eu vi um vídeo dos desenvolvedores Falando que a meta é eles trazerem carros novos Carros lançando na vida real Modelos novos E vai ser que nem o Forza Horizon, né Vai estar sempre aparecendo novas Novas copas Novas playlists Pra entender A ideia desse daqui Que eu achei muito boa É que eles querem Diferente dos outros Forza Motorsport Eles querem criar uma base bem sólida Uma base no sentido assim De gameplay De gráficos bom E Sobre essa base E só acrescentando conteúdos Pistas Carros Novos elementos Por muitos e muitos anos Por isso Eu vou chutar agora Um achismo, né Por isso que talvez Ele não tenha colocado A numeração nesse Forza Eu não sei se vocês observaram Mas... Não sei se vocês... É... É só achismo, tá, galera Porque... Por exemplo Quem... Pra quem não sabe, né Eu acho que uma boa parte Quem assiste os meus vídeos sabe Já conhece o Real Racing 3 O Real Racing 3 É um jogo mobile De simulador, vai Pra celular E foi lançado em 2013 E os gráficos E a jogabilidade É simplesmente Excelente Pra um jogo mobile E até hoje Em pleno 2023 O Real Racing 3 Ele recebe Novas atualizações Tanto é Que pra você zerar O Real Racing 3 Você precisa Tipo Jogar anos e anos Pra se quiser Chegar a 10% Do jogo Então Eu creio Num achismo Meu aqui Des ideias, né Talvez Eles estejam Querendo fazer isso Com o Forza Motorsport Trazer essa ideia E eu acho isso maravilhoso Porque vai se tornar Um jogo Extremamente competitivo Já que a gente sabe Que a competição direta É com o grande turismo Da Playstation E aí Como o jogo Em teoria Ao decorrer dos anos Vai receber Muitas atualizações Vai ter muita coisa A galera que quiser Comprar Ou quiser jogar Um jogo simulador Vai obviamente Querer escolher Provavelmente O Forza Motorsport Pra trazer E ter muitos conteúdos Que detalhe, né Ele tá no Game Pass Tá disponível Vai estar disponível Via Cloud A gente tá jogando Um pouco em Londres Algumas horinhas antes É, no momento que eu tô gravando É umas horas antes Do lançamento Que a gente tá jogando aqui E ele vai estar disponível Via Cloud Via Cloud É E vai ser É, muito da hora Então A ideia Eu acho muito boa Muito válida Porque Vai ser um jogo básico E como eu disse, galera Só gráficos E Querendo ou não Jogabilidade Não é tudo Um jogo de corrida, né Pra quem me acompanha Eu sempre já Debato sobre isso Sobre atualizações E coisas Então na minha opinião Eles estão indo Pra um Time de estratégia Muito boa Por isso que eu falei Tipo, estranhei E joguei essa hipótese Do nome do jogo Forza Motorsport Não ter o número 8 É só Como se fosse um reboot Terminei aqui a corrida, primo Também Quase Clicar aqui em Continuar Continuar de novo Ah, tá aqui Eu sou o William Tu tá com Toyota Supra? É Não, eu tô com o Subaru Ah, tá com o Subaru Aqui, tá com o Supra Cadê tu? É só aparece aí? Não, apareceu aqui pra mim Ah, apareceu Mario EBR Ficou em nono Ah, é tu que tá em Toyota Supra Eu acho que ele já é Automático, né Cliquei em continuar Também Acho que ele vai de acordo Com o estilo, né Que nem o O Horizon É Continua aqui também? Continua os carros, né? Fui em terceiro lugar aqui Também, hein Neon aí Eu sou o William Vou pular aqui também, tá? Pulei E é isso Nível de piloto Créditos ganho Clicar aqui em continuar O sobe de nível Vamos desbloquear novas peças Pra aumentar o desempenho do veículo Então vou clicar Clicar aqui É próximo, né? Próximo Vai ver o que a gente ganhou É Tamanho Olha lá ele Barra de torção E sobe Então, continuar Vamos próximo Continuar Ah, tô com 547 E o teu aí com esse carro? 568 Ah, o teu limite é qual? O meu é 600 Ah Clica em desempenho Calma aí Um carro ou PC E com eles você consegue instalar as melhores atualizações de desempenho Experimente com diferentes partes Se uma peça não te entregar os resultados que procurava Remova ela E em seguida Utilize o PC reembolsado pra outra coisa Hum Dois carros iguais Bacana Cada um tem seu próprio conjunto único de peças À medida que o carro sobe de nível Novas categorias de peças são desbloqueadas A instalação de peças vai mudar o desempenho do carro E o número ID vai ser recalculado para refletir essa mudança O ID de um carro é determinado pelo seu nível de desempenho Ah, o que tá falando do ID Do carro, maior o número de ID A classe do carro corresponde a um intervalo de ID especificado Cada evento vai ter uma classe de carro e um limite de ID que precisamos respeitar pra competir À medida que construímos, fique sempre de... Hum, equilíbrio O excesso de investimento em qualquer área pode prejudicar a nossa competitividade Faça experimentos para encontrar a construção certa pra você A atualização rápida instalará peças e te montará um carro com um desempenho equilibrado Então a gente tem aqui, galera, já uma opção Ó, o X, aprimoramento rápido Ele vai equipar tudo rápido, automaticamente, né Pra equilibrar o carro e com as melhores coisas Ah, o resumo aí do que ele deu A gente pode voltar ou confirmar Eu vou confirmar aqui, ele melhorou algumas coisas, ó Deixou equilibrado Mas, pra quem quiser mexer mais a profundo, pode mexer a profundo É Beleza, então a gente pode... B, concluir atualizações Vamos pra modelo Tá, eu tava mexendo em outras coisas aqui A construção rápida ser instalada, ok Então é legal porque quem gosta de tornar o carro aí, mexer mais a profundo Eu não gosto não, não vou mentir Eu já não gostava muito O Need for Speed é legal Porque é bem prático Mas aqui eu acho que vai ser bem mais minucioso Tu não era aquele que usava aquele negócio de desempenho de Ford Speed Não, não Não usava Não usava Eu achava chato Ainda acho, velho Eu gosto de tornar pra... É outra coisa Aqui dá pra tornar o carro em si Tipo, o visual Bota aerofola Essas coisas não, né Não sei dizer, não sei Porque como é um jogo simulador Acho que não Opa As ciências e condução estão habilitadas pro padrão pra tornar acessível Para encontrar a sua nível ideal vai em configuração Acho que eu já modifiquei já É, eu vou deixar aqui como tá Dá ok As voltas de treino necessárias Vá até o limite dessa nova montagem Pra atingir o tempo alvo da volta Massa Podemos iniciar? Agora Beleza, já iniciei Então eu tô com essa dúvida Eu acho que no máximo vai ser igual o Real Racing 3 também, eu acho Tipo Você não vai tornar igual o Need for Speed Botar Neon e os caramba 4 Infelizmente Queria que tivesse isso no fosso Seu tempo é registrado nos segmentos importantes E quando melhora um tempo Recebe um bônus de progressão de carro Hum Aí, ok Então se a gente fizer melhor É, não tem muitos segredos Quanto mais a gente for melhor nas coisas Melhor a gente vai recebendo E a saída da pista Dez vezes Por isso que eu vou me acostumar aqui Se não Então como eu tava dizendo Eu acho que no máximo vai poder turnar Tipo Cores Botar desenho Mas eu acho que não vai poder alterar a estrutura dos carros em si Como um aerofólio É Eu não sei Se puder, ótimo Melhor, né Sandonato Tá Tô me ganhando agora pelo traçado Mas vocês podem ver que eu ainda não sei Muito bem o tempo de frenagem, né Porque como Eu jogo muito jogo simulador O tempo de frenagem é muito mais rápido Muito mais fácil Aqui não Aqui você tem que O carro é bem pesado Então você sente mais Pô, velho Um boto me atrapalhou aqui no velocitário Ele tá muito lento na pista Vamos cronometrar o tempo em segmentos importantes Como que acabou de concluir Pra ver onde você pode melhorar a técnica de pilotagem Experimente onde frear ou quando acelerar E encontre sua linha de corrida perfeita Pra reduzir preciosos segundos do tempo de volta Ok Qualquer coisa me digam aí também, gente Qual o melhor tipo de câmera Vocês gostariam que eu trouxesse mais aqui no canal Tô jogando agora na cockpit Ela é só um pouquinho A frente, né Como eu já tinha falado realmente Mas nada demais Eu acho que é só costume mesmo Eu fiz 1 em 10 Eu nem vi, ó Lado esquerdo e 5 1 em 14 1 em 14 foi o meu tempo, aí ó Eu fui atrapalhando pra um carro E no mesmo trecho do carro Que porcaria Mas tu já tá jogando sem as assistências e tal, é? É Ah Troca de marcha É tu que faz isso, né? Sim Ah, aí é filé É porque eu não gosto de aumentar a redução da marcha do carro Não é porque eu Tempo mais rápido pra esse segmento nessa sessão Continue assim e certamente vamos chegar ao resultado que buscamos hoje Tá, dá o meu melhor aqui Porque querendo ou não Quando você joga com as assistências, galera Habilitada, né? O jogo, ele limita pra você, é Então O ideal, como eu falei É você jogar sem as assistências Ah, vai dar pra eu descer no melhor aqui Mas Eu acho que O meu melhor é esse Não Não consegui fazer melhor 1 em 12 Melhorei só 1 segundo 1 em 12 E tu, primo? Melhorou mais ainda? 10 ainda Não, porque tá Eu tô pegando o carro no mesmo trecho que eu tô sendo lento Porque o carro diminui muito Essa IA tá diminuindo muito Tá muito fácil Aí Na hora da ultrapassagem, né? É, tô ficando lento Porque é bem na escura que eles aparecem Ó, agora que Não tinha nenhum IA na frente Eu consegui fazer mais rápido Tá Melhorei Um pouquinho de nada aqui o tempo Ó Pegando o jeito, hein? O jeito de bater Só sou Já, já Vai, vai Ah, velho Pegando o trânsito agora Sai Sai Ah, velho Esse carro me atrapalhando aqui 1 em 9 Ih, peguei o vácuo Tô pegando o vácuo Vai, vácuo Ajuda Ajuda Ah 1 em 11 Treino foram boas Hora de correr Bom que foi encerrar a minha vida E Encerrar É isso 1 em 11 foi o meu melhor tempo Chegar aí Esse treino já foi diferente Primeiro é pra gente completar a volta Agora a gente já foi seguindo Tentando melhorar Num segmento ali Podemos iniciar? Agora Agora Perfeito Tô me acostumando Porque é muito em frente jogar O Fórmula 1 E jogar isso aqui, né? Muggle Circuito E pula Então bora lá E Correr 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 10 em 11 é a melhor volta Eu consigo fazer menos Tu fiz 1 em 9? É Bora lá Foi bom a gente ter colocado igual Os tempos em vez E E Larguei Larguei na Tô em 7 Oitava Oi Bora Vamos ver se vamos sair melhor Lembrando que a dificuldade tá no 2 Tá Eita Não queremos tomar nenhuma punição Que possa prejudicar nossa chance De terminar em primeiro lugar Cala a boca, mulher A penalidade total de tempo Foi de 1 segundo e 5 Ah, eu tomei penalidade Sem Meu Deus Acabei de empurrar o cara pra fora Eu acho que eu levei uma penalidade de 1 segundo e meio Que eu bati nos outros caras Eu tentava ser penalidade É, eu não entendi não Levei penalidade aqui Porém, empurrei outro cara Dessa vez não levei penalidade Mas tá aqui, ó A penal 1,5 Segundos Então bora Nossa, véi Tô em oitavo E só é 4 voltas É, esse aqui eu não vou terminar em primeiro de jeito nenhum Nossa Tá muito longe E olha que a dificuldade tá só no 2, tá gente É pra aumentar bem mais a dificuldade E é óbvio Quanto mais você aumenta a dificuldade Mais XP você ganha Beleza Tomei mais penalidade que eu saí da pista E bati nos outros caras 2,5 segundos agora Nível 6 Aena aí, ó Ou seja Vocês já estão entendendo Quanto eu vou sofrer com esse jogo E penalidade, né galera Vai ter um jogo de Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo É, ou eu aprendo ou eu aprendo Mas isso é muito bom, pô Então É muito bom Vai aprender a jogar simulador Nossa E na verdade ele não é tão simulador ainda, vice Não, mas aí tem que entender Que Comparado aos outros Que são realmente simuladores É, mas aí os outros Aí é a Abacalhação já, né Não, é porque os outros É focado em volante Nos equipamentos, né Querendo ou não Aqui é Ah, véi Eu cortei de Cortei caminho não Ah, cortei não Ainda bem Sem penalidade Eu acho que eu cortei um pouquinho ali Mas O jogo foi Foi Cortei não Ah, eu acho que eu cortei É, eu cortei Mas o jogo foi sensível comigo Acho que ele Tá, tô tendo uma recuperação aqui, galera Mas acho que em primeiro lugar Não vou ganhar Mas agora eu já tô correndo melhor Vai Fazendo as curvas na hora certa Ultrapassagem na hora certa Como você sabe assim Se tá fazendo as curvas na hora certa Aparece ali em cima, né Pontuação do segmento Vai lá 5,9 Pontuação É, volta final agora Tô em Quarto lugar É, mas eu fui muito Nesse traçado Que o jogo volta Porque Eles pra frear Muito antes De onde realmente tava frear Por isso que eu já já Acho que vou tirar o traçado Vou devagar agora Ai Vai daqui Terceiro colocado Ainda Cortar a caminha aqui Só pra desenrolar Agora eu levo a punição Com certeza Quer ver? Levei 0,5 Ai, bosta Você vai ter que distanciar Bastante Não Eu nem primeiro colado Eu tô Vai Estou indo bem Estou indo bem Estou indo bem E eu acho que não tá Compatibilidade com o meu volante Ainda Nossa Levei 3,100 Ai, aqui mostrou Encerrado em segundo Melhor volta 1,10 Melhor volta 1,9 Ai, foi Foi próximo Aí, ó Pontos 25 53 Ah, bom Cliquei em continuar Aparecendo os carros aqui Vou pular Apareceu eu também Vou pular Tá em terceiro, né? Não quero ver o meu Porque já tô aqui na parte Nível de piloto No carro, né? Continuar Alcance Alcance o nível 6 Desbloquear para o uso Subaru Volante de motor Do motor, na verdade Continuar E o último evento Continuar Desempenho ou continuar? Continuar Satisfeito com desempenho não Mas vamos embora Terminou ele primeiro? Terminei Ah, aí, ó Ah, tá bom É muito bravo jogando É legal porque Eu não sei se você tá vendo Ele tá mostrando O circuito da pista Eu acho que o traçado Também, né? Sim Amarelinha ali Esses circuitos aqui Eu não sei nenhum, tá, gente? Só conheço os básicos Da Fórmula 1 E alguns outros E Quando quiser Iniciar treino Iniciei Cá estou eu Ah, eu lá, ó Ah, lá, eu Ó o meu carro saindo também, ó Aí, ó, aí, ó Olha o rompilho rodando Ó lá, ó Ó eu batendo aí, ó Saindo da curva aí E aí, não corro mais não, né? Ah Tô com quebra no pé, velho É, pô É acelerador aí Já disse, hein, cara Ihhh Começou O volto voltou sozinho aqui na minha mão Calma, mano Não é assim também Arreia, bichão Arreia Arreia Aí, quando eu comecei O jogo Opa Direita Tô olhando, ó Bonitinho Pra gente dar uma zoiada aqui Eu vou deixar Na câmera Uma depois do competir Que mostra o volante Aqui não mostra o volante Ah, aqui não mostra o volante Eu sei qual é É Tô, por enquanto Na câmera Externa Aê Ó Tô indo bem Em segmento Nível 7 Agora Pra mim Tô quase Quanto fizesse O que é que tu pegou Nível mais rápido que eu Sei lá Bati nos caras Bate neles Pra ver se tu ganha XP Na última corrida Ih, vai por dentro Por dentro Ultrapassagem limpa Ó Ó Ah Ai, foi limpa Bônus Complete uma volta Em 2 minutos e 25 Tá Missão que tem ali Ê Já sei que Fora da pista Mas Eu acho que eu não vou receber Penalidade Isso, graças a Deus Porque foi sem querer O cara O cara tá me fechando O cara me fechou Maldito Acontece Acontece Só tava Só tava Defendendo a posição Ele Ó, esse mapa é legal Ele tem umas íngremes Nas curvas E ó O horizonte Bonitinho Tá defendendo Ao ponto desse Não tem que Toma Corro risco É É É Ai Freia, freia, freia Freia, freia, freia Aê Eu acho que ele tá na mesma curva É um bom aparelho aí Tá fechado É Aham Aí ó Eu senti esse desespero também Opa Agora eu vou pra esquerda Passei direto Um pouquinho Caramba Essa aqui é Na marchão Dois minutos e vinte e cinco Peraí A primeira Ah tá Aí Consegui fazer a meta Dois e quinze Dois minutos e quinze Bora, 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 bora São quantas Ah, são três voltas Que a gente tem que fazer Aê Mas já o pôr de nível, né Não tá o caramba Tô na metade do set Ah, eu tô um pouquinho De nada à frente do set Pô, tem um carro aqui na frente Véi Que Ele bateu em mim Não, eu tô batendo aqui Na traseira dele Porque ele tá Me atrapalhando Aê É, pontuação de seguimento Será que foi ruim? Ah, eu pontuação de seguimento Esse foi bom demais, Juni Passou de nível? Não Ah tá Achei que tinha passado de nível Ainda tô Não Não sei É, eu tô dando mensagem Aê Vai, 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 vai Passei Lotado Mas deu Dessa vez Se eu sou lotado Não tô na média Do seu dinheiro Vindo aqui Boa Ai, bati na parede A parede A parede que bateu em mim Foi pior? Não Melhorei milésimo só Então é isso Obrigatório Completar três voltas Ah, tô na última agora Também achei Cai nesse peito aí É, porque eu achei que Ah, detalhe Eu tava olhando Quando você vai evoluindo Um carro Ele passa de marcha Mais rápido Ai, é? É Essas coisas Ganhar top speed Mais rápido Porque pelo que eu entendi Esse jogo Ele não é focado em você Ele é focado no carro Que você tá usando Ah, quanto mais você usa um carro Mais ele vai aumentando Isso É um RPG dos carros Tem carro Por isso se chama carro fingir Nível 8 já O cara me atrapalhou Aqui, meu irmão Tem que ver Esse cara aí Nossa Só tem que se concentrar Muito Se não Se não Qualquer coisinha Já era Vamos virando aqui Aê Virando mais um pouco Esse é o primeiro torneio No caso da gente, né? E o Última corrida Então, beleza Última corrida Como é o nome desse torneio? Eu acho que ele não falou Falou Não Falou Ah, muito bom Muito bom Muito bom Ah, eu tô passando por um Ford K Do meu lado aqui Legal Que mundo O carro que eu tô Compete com o Ford K Não sei Aí Aí Vira Boa Melhorei Um minuto Dois minutos e treze segundos Terminei E aí Terminar E Terminar Isso foi a corrida, né? Vamos para a corrida agora Espera aí Isso foi o treino? Foi Não Fui tapeado Quando quiser Calma aí Calma aí Que Como eu terminei antes E para a corrida Já Antes de cada corrida Você pode ajustar sua posição de largada Se cruzar a linha de chegada na primeira, segunda ou terceira posição Você vai receber um bônus de pódio O tamanho do bônus do pódio depende da sua posição de largada e configuração Quanto mais você se desafiar, maior será o bônus do pódio Muito bom Bacana, vai dar um muito bom mesmo Ou seja, você escolhe a posição Prêmio, você quer embarcar em último? Bora, bora E Foi Vamos largar em último Caraca, que legal Isso aqui é novo Pular Calma, deixa eu ver um pouquinho aí É bom que só para dar uma zoada Mas Para quem não entendeu Você escolhe a posição Quanto mais baixo, mais difícil Mais dinheiro a gente vai ganhar E Pular Já foi automático aqui E Correr Dá para escolher o tipo de pneu agora Mas aí o jogo não ensinou ainda É Caramba, esse jogo vai ficar longo, gente Mas tudo bem, né Fica acelerando e soltando, sai foguinho no carro Aí Ué, no meu não está saindo não Porque eu acho que depende do carro É E Foi Agora é a noite, hein Ah, deixa eu ver aqui a parte de dentro A iluminação tem o que ver Olha Como está biito A iluminação aqui dentro, gente Ó Nossa Maria Não, está muito lindo Tem que ir devagar aqui Sem bater em ninguém Ater em mim Tem que ir devagar Opa Bora Se desse para correr Essas copas aí Se não couve Corpo, seria É, seria mais da hora, hein Opa Ó a poeira Já tem gente se batendo ali na frente Eita 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 Olha isso, gente Nossa Estou jogando agora a câmera de dentro Ai Bater em mim Opa Beleza Estou em décimo primeiro E tu Sete Ah, está usando hacker Não, só estou indo de boinha Aê Passando do meu jeito aqui Pode questionar os meus métodos Não o meu resultado Oitava agora Aí Dá três voltas Se continuar assim A gente consegue, hein Olha em tudo Lutando aqui Com o sétimo Ó a cidade lá no fundo Nove Nível nove Beleza E freia E freia Não tem necessidade Acelerar, acelerar Passar pela direita desse cara Ui Sai daqui Aê Quinto lugar agora ainda Ó Quatro Vou cruzar a linha Agora Agora 2017 Dois Dois Dezesseis Aí Tô em segundo Já Oxi Porro meus Estão melhor Agora que eu tô em quarto Minha IA tá mais difícil Não é possível É Rodei A pista Rodei Ai Carabatei B Espero que eu não tenha Deu finalidade Nove Deu finalidade Agora que eu tô em terceiro Primeiro É O meu tá Sai Bicho Feio Não venha não Foi limpo Ó Ui É Traz do primeiro Agora Vem 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 Vai Vai Pegar pela direita Aqui Ó Bora Fih Abra Aê Primeiro Colocado Aê Segmento 4.5 Meu Deus Pior do que outra Ah Esse aqui eu errei Tamo indo Tamo indo bem Talvez joguei só aqui E eu achando que antes já era a corrida Mas era o treinamento Última volta Curva Fiz agora 1 e 13 Última volta Ainda 2 minuto e 13 Peraí Fez 2 minuto e 13 Né 2 e 13 2 e 13 5 Milés 3 e 13 0 4 2 Aí Quase 2 e 12 Então Você tá no mesmo nível Então Vai lá É Aí A gente conseguiu De boa Saiu do último Para o primeiro Nível 10 Nível 10 Essa curva Aqui Já é um pouco Mais fechada Tem que ser muito Prova fazer essa curva Direitinho né É A da esquerda A esquerda Fechada Na quadra Ah Essa daqui A gente tá no mesmo Centro setor Então Beleza Aí freia 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 É Passei lotado Não Essa vez eu fiz melhor Do que As últimas Voltas Fui no limite Assim Nem Freia muito Antes Nem muito Depois Acho que agora Vai ser o meu Melhor tempo Eu tava no meu melhor Tempo Até eu Me perder Eu tenho Dessa De tá indo bem Do nada Me perco Na pista E agora Não vi Dois minutos e onze Encerrado Você foi muito bem Dois minutos e onze Foi o meu melhor Terminamos em P1 Vinte e oito pontos Oitenta e um Total de pontos E é isso Dois e doze Vou pular aqui também Copa dos construtores Era o nome Da Copa Ganhei Treze mil de créditos Ganhamos Nosso primeiro Pular Esses carros feiosos Troféu de ouro Você traz aqui Treze mil e quatrocentos Treze mil e quatrocentos É isso Pode pular Troféu de ouro Aê Parabéns Você ganhou o troféu de ouro Por terminar em primeiro Na série Copa dos Construtores Intro Certo Tem o traço em intro Você também ganhou Quinze mil Próximo Desbloqueado Subaram aqui as peças Outra peça Outra peça Outra peça É muita peça Essa peça aqui Que você queria E a última E a última E continuar E continuar Continuar de novo Véi Vocês entenderam Que aqui só foi um torneio É longo E é longo E agora chegou onde eu falei Contém várias séries De grupos de carros Cada um com um desafio exclusivo Para superar as pistas E a sua concorrência Ao completar os passeios Você desbloqueia prêmios exclusivos Volte sempre Pois novas turnês Com novos prêmios São lançados Aí ó Aí ó Tá vendo? Ganhamos um Porsche Ganhou um Porsche Ganhou um Porsche 2018 Ganhou um fã fiel E vocês escutaram O que a mulher disse Que ela Ela mesmo afirmou agora Que pretende trazer Novas atualizações E coisas constantemente Ou seja Voltar sempre a ter Aqui nós temos algumas coisas Mas pelo menos Para a primeira olhada É que já foi muito bom Então é isso aí galera Eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esqueçam aí De dar um like Tá bom? Que isso ajuda demais Clica aí no botãozinho De se inscrever E ativa o sininho Também para estar recebendo Notificações Dos meus próximos vídeos Dessa série maravilhosa Beleza? Valeu, falou Queria agradecer Ao meu primo Mario Eduardo E foi top E até mais